Gerard Baker. Então o do corredor era o destruidor usando uma máscara. Não percam o Segredo do Destruidor, décimo capítulo de Expresso da Morte neste canal. A Screen Gems apresenta o Expresso da Morte. Estrenando, John Wayne. Versão brasileira, A e C, São Paulo. Décimo capítulo, O Segredo do Destruidor. Do lado de fora de uma casa abandonada, os detetives da ferrovia aguardam o sinal de Larry Baker, que acredita ter finalmente encurralado o assassino de seu pai, o cruel criminoso conhecido como O Destruidor. Ah, o Expresso da Morte. Gerard Baker. Então o do corredor era o destruidor usando uma máscara. Não percam o Segredo do Destruidor, décimo capítulo de Expresso da Morte neste canal. A Screen Gems apresenta... Estrenando, John Wayne. Versão brasileira, A e C, São Paulo. A Screen Gems apresenta... A C, São Paulo, España. A C, A, B, A e C, A. A C, A C, A